E aí meus consagrados, aqui fala o Stark e hoje agora estamos aqui no Age of War 2, que é um jogo de navegador e cara, esse jogo me fez uma infância tão bela, tão cara, eu jogava demais esse jogo aqui também. E bom, se você já puder deixando o like, se inscrever, entrar no nosso grupo do Discord, ele ia me ajudar muito. E bem, vamos começar aqui a nossa mini campanha, nosso game, vamos escolher aqui no médio, aqui né, ó, aqui tem pra criar as unidades, pra fazer as torres de defesa, os especiais e aqui os upgrades. E uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo aqui, mano, olha essa música como que é épica pra um caramba, velho, caralho mano, essa música é muito boa, Pô, vocês não tem noção, é viciado, tá na minha top playlist, mano, essa música é a melhor que tem, mas enfim, vamos continuar. Nós começamos com... com 2.500 de gold, ah, bora começar a recrutar aqui, já tava moscando, nossa, o bom que... caraca, o cara já usou, já usou o especial desde o início, mano, caraca. Pô, vou ter que construir uma torre aqui, que tá louco. Tem que construir torre e começar a construir, e fazer mais... slingers, caraca. Comentar a velocidade do game aqui que... fica melhor. E bom, nesse jogo tu tem que passar de eras e fazer um monte de coisa aqui. Deixa eu mandar essa munhezinha aqui, e acho que eu vou começar os upgrades. Uh, eu já consegui desbloquear o dinossauro. Aí sim, meu patrão. Eu tenho que fazer mais desses slingers por causa que ele consegue atirar de longe. Isso daí vai me ajudar e muito. Caraca, mano, os caras já derrotaram a coisa aqui, velho. Eu não quero usar muito esses meus pontos de experiência. Ah, mano, vou ter que usar danes. Eu vou evoluir um pouco mais tardio, mas pelo menos não vou ter tanta gente ali pra... pra conseguir matar. Ó, o cara conseguiu já evoluir pros espartanos. Eu tenho que fazer os upgrades, eu não tô fazendo upgrade. Por isso que eu tô perdendo tudo. Aqui, ó, bora fazer mais... mais unidades. Quanto? É 7 mil de experiência. Tô quase pegando 7 mil já. Rui que eu não tenho dinheiro. Aí, ó. 7 mil. Começa a fazer rápido, rápido, rápido. Boa, boa. Já entramos na área dos espartanos. O bom de fazer esse carinha com... a... com a spear, que eles conseguem tacar de muito mais longe. Tá difícil conseguir grana isso aqui. Acho que isso aqui aumenta... a minha taxa de... É, quanto mais eu mato, mais eu ganho dinheiro. Aí que é... é stones. Nossa, milan pra fazer uma torre. Recompensa mais fazer unidades. Aqui, ó. Só ficar fabricando os espartanos com lança. Pô, mal bonitão esses... esses personagens aqui, mano. Esses carinha. Nossa, ele já fabricou o armoré do espartano. Bicho. Nossa, ele já foi pra era dos egípcios, mano. Caralho. Caralho. Conhece o caralho? Faça mais unidades. Só venha. Oito mil de XP pra conseguir evoluir. Pra próxima era. Aí tu quer me ferrar, né? Meu consagrado. Vou ter que evoluir aqui os upgrades, mano. Senão eu não vou dar conta de fazer as coisas. Aí, ó. Oito mil. Evolui. Agora tem que fazer esses guerreiros e fazer os magos. Os priests. Porque os priests eles atacam bem de longe. Dá pra... Dá pra fazer um grande ataque. Olha, vou... Mano, eu acho muito... Eu acho muito legal o Anubis aqui, velho. Nesse personagem no jogo. Caralho. O bicho, parece que não tem uma perna. Olha só, mano. Caralho. Aí. Nossa. Que... Nossa, que vacilão. Que vacilão. Cara, usou o poder, mano. Aí não, hein, meu patrão. O mago é bem apelão nesse jogo aqui também. Ó, bicho. Já pegou os Kart Warrior. Ô, nove mil, mano. Tá ficando oito. Ai, meu Deus do céu. Eles já estão aqui. E eu não consigo pegar gold. Filhas da mãe. Ah, vou ter que usar meu poderzão. Nossa, nem com o poder... A gente não consegue destruir essa... Esses carinha aqui com carro. Com os cavalos, na verdade. Olha. Nossa, quatro mil de grana. Ah, agora dá pra evoluir tudo que tem. O cara já evoluiu pra próxima era. Acho que essa era dos magos. Alguma coisa assim. Eu não sei muito bem como que é o nome. Fazer o... Cavalo. Nossa, o cavalo de Troia. O bom Columbus ter muito HP. Acho que eu... Ó, já consigo evoluir. Tava moscando aqui. Ó, o grifo, mano. Ó, o grifo é foda. Mas também precisa de muito... Ó, Fute, mano. Precisa de muita grana pra fazer ele. Ó, os arqueiros. Mano, a melhor combinação. Atacar a monta de guerreira na frente e arqueiro atrás. Acabou. Já era. Os carinha já não tem mais o que fazer. Ah, filha da Kenga. Ah, mano. Vou ter que usar o... Vou ter que usar a chuva de flecha. Perdi a monta de XP que já podia ter evoluído aqui. Tá, vamos ver. Vou fazer um grifo e vou fazer isso aqui. Um mago. Grifo e mago. Essa vai ser a combinação. Vou fazer um arqueiro. Só pra dizer que tem. E agora eu tô quase conseguindo chegar na... Na base deles. Olha só. Qual foi, mago? Tô no ataque de longe, não? Ah, mau vacilão. Uh. Já consegui evoluindo antes que ele. Aqui é a era... Bonito, hein, jogo. Acho que aqui é a era do renascimento. Dessa era aqui. Do descobrimento, sabe? Uh, dá pra fazer o Knife, mano. Aí sim, hein. 800. Nossa, dá pra fazer o canhão. Ah, é... Olha lá. Olha o... Tamanhozinho. Não, o legal é que os soldados aqui é... É anão, tá ligado? Os riflems é tudo anão. Cara, aqui é só fazer um monte de riflems. Porque eles atacam de longe. E já era. Vou pegar aqui no máximo já. Quanto mais eu mato aqui, mais eu pego de grana. Porque senão eu vou ficar zerado. Fazer um monte de rifleman. Mas o rumo que a rifleman é tão forte. Aí, ó. Pronto. Agora eu já vou conseguir... Ah. Mano, já evoluí e acabou, assim. Evolui e fiquei sem dinheiro. Aí sim, hein. Ai, meu Deus do céu, mano. Ah, cara. Eu evol... Nossa, eu fiz muita vacila. Eu evoluí e não consegui pegar dinheiro. Ah, mas o bom... Cara, mas o bom que esses carinha aqui... O bom que esses carinha aqui do exército, mano... Os caras já são bem fortes. Já atacam tudo. Ah, o carinha com granada aqui, ó. Agora eu vou ali pra... Pra próxima era daqui a pouco. 12 mil. Mas eu acho que é o capaz de conseguir ganhar antes, mano. Isso que eu... Que é o vacilo. Vou conseguir ganhar antes ainda. Eu não vou recrutar mais tropas porque eu quero... Eu quero vir pra próxima era. Era futurística. Deixa eu só recrutar um, só pra não dizer, né. Botar aqui... Botar um... Esse. Isso. Umas bazuca muito louca. Botar uma infantaria. Aí, eu tô quase evoluindo já pra próxima era. Pra era... Era... Pra era futurística. Idade futurística. Nossa, olha aqui. Ô, ficou mal bonitão, mano. Ô, olha essa... Essa aranha, esse bicho, mano. Que loucão. Aqui, ó. Nossa, 5 mil pra conseguir fazer esse cara. Nossa. Ô, esse cara aqui é muito boladão. Ah, mas já não tem como. Isso aqui, ó. Os caras já não vão mais tancar. Ou será que vão tancar? Não. Muito difícil. Olha lá, que vagabundo. Caraca. Olha o tanque mal bonitão, velho. Mal louco. Bora fazer o ciborgo. Bora fazer as tropas. Que daqui a pouco ele vai fazer... Já vai evoluir também. Não duvido nada. Nossa, essa aranha aqui é muita apelação. Eu só quero pegar esse... Esse deus aqui, hein. Ó, agora eles conseguiram enrolar pra próxima era. Aí sim, hein, cara. Tá, vou pegar um robôzão aqui, ó. Tem um carinha de trás. Pra tancar esse tanque. O que que acontece? Uh! Mais três mil... Mais três mil de ouro a gente consegue pegar o... O deusão lá. O cara bem... O melhor de todos. Vamos, 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 vamos. Vamos que eu só quero pegar ele. Ah, é uma vacilão. Nossa. O cara usou o raio laser, mano. Ah, é sim? Então também vamos usar. Puta merda. Só mais um... Oh, eu ia se conseguir fazer o robôzão, mano. Carai. Cara... Mano, é hit kill, mané. Hit kill. Uh! Mano, que apelação hit kill. Mas também o cara tem... Quinze mil de HP e seiscentos a mil duzentos e dano. Daqui a pouco eu consigo até fazer mais um. Ó. Carai. Três, dois, um. Ganhamos. Mano, foi... Cara, foi muito bom. É muito bom esse jogo. Eu recomendo vocês jogarem. Também aqui tem... Um modo insano, mas tem que estar só pra exclusivo do Max Games. Você tem que entrar ali. Mas, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Se puder, seja membro. Entre no canal Discord. Siga no Instagram, Twitter. E é isso daí. Valeu. E obrigado por assistir. Valeu. Falou. E aí Legenda Adriana Zanotto